Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a criar um joguinho de quebra-cabeças ou puzzle. E esse joguinho é um objeto relativamente complexo, já que nós temos ali várias peças que vão se unir e tem que se unir perfeitamente. E eu vou enfatizar com vocês aqui hoje justamente esse ponto, nós vamos unir objetos que possuem um padrão de encaixe. Antes de mais nada, eu quero te convidar a participar do nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, clique no botão se inscrever. E também deixe o seu like caso esse conteúdo seja relevante para você. E vamos ao que interessa, vamos à prática aqui, modelar mais esse jogo de puzzle. Para a gente poder começar essa modelagem, eu separei uma imagem de referência para vocês. Vocês podem baixar ela lá no nosso site. E para a gente poder usar essa imagem de referência, como sempre criamos aqui através dos objetos primitivos um plane, pressionando o botão Ctrl. Através do plane, vamos arrastar a nossa imagem de referência, quebra-cabeça recortes. E com o quebra-cabeça recortes, vamos capturar esse material através do nosso editor de materiais, ferramenta conta-gotas. E deixamos aqui o canal Opacity em 10, a opaticidade em 10%. E temos um objeto aqui semi-transparente. Vou mover esse objeto um pouquinho para baixo aqui do nosso grid, para poder melhorar aqui a visualização. E agora nós vamos criar o nosso objeto sobre esse grid. Para começar a criar esse modelo, vamos ativar aqui ou maximizar a nossa viewport. Botão T, Stop. Botão F3 para visualizar a nossa imagem, o nosso objeto. E já podemos começar a modelar esse primeiro objeto, a primeira peça. Antes de começar a modelar, se vocês analisarem bem, vocês vão perceber que nós temos aqui somente linhas. Nós temos linhas de contornos em volta do nosso objeto. Então, tenho linhas tanto contornando aqui a parte interna, quanto na parte externa. Então, vamos criar aqui a nossa primeira linha. Para isso, vamos vir aqui no painel Create, Shape, Line. Vamos criar uma linha aqui entre dois pontos. Então, vou clicar aqui no primeiro ponto. Vou arrastar pressionando o botão Shift. Criamos o segundo ponto. Clico com o botão direito do mouse para cancelar aqui a nossa criação da linha. E agora vamos editar essa linha. Primeiro, selecionamos o segmento e vamos clicar aqui em Divide. Vamos lá no botão Divide e vou clicar três vezes. Um, dois, três. Dividimos essa linha. Vamos centralizar um pouco mais esses pontinhos de Vertex com a nossa ferramenta Scaler. E agora reposicionamos esses pontos aqui em volta da nossa linha. Veja que eu vou reposicioná-los. Vamos tirar essa seleção e descer um pouquinho. Reposicionamos esses dois pontos aqui mais ao centro. E mais uma vez, esses outros dois pontos aqui na base. Com esses pontos posicionados, selecionamos todos eles. E clicamos com o botão direito do mouse e habilitamos a opção Smooth para poder suavizar essas curvas. E fazemos aqui os ajustes finais para poder criar o nosso efeito de recorte. Então, vocês vão perceber aqui que nós temos um recorte acompanhando a nossa referência. Não precisa ficar exato, mas deve ser algo similar. Nesses recortes aqui, vocês vão perceber também que ele gera uma curva não tão perfeita. Mas eu quero consertar essa curva. Então, eu clico com o botão direito do mouse, ativo a opção BZE e altero a escala. Veja que agora a curva fica mais arredondada aqui. Perfeito. O próximo passo agora é criar as cópias. Já que nós temos o nosso primeiro padrão. Esse objeto aqui é um padrão. Visto que nós temos um outro recorte aqui que é igual a ele. Nós temos outro recorte aqui que é igual a ele. Lá no outro canto, nós temos um recorte que também é igual. Então, nós temos aqui um padrão entre os objetos. Para a gente poder criar esse padrão, vamos dar um height selection aqui no nosso plane. Para poder ver somente essas imagens. Agora, eu vou copiar esse objeto. Vamos girar 90 graus. Veja que eu estou girando 90 graus exatos. Para poder girar 90 graus exatos, é só ativar a nossa ferramenta Snap Angle. E juntamos esse pontinho de Vertex com esse outro pontinho de Vertex. Então, para isso, vamos lá na nossa ferramenta Select and Move. Ativamos a nossa ferramenta Snap Vertex. E juntamos esses dois pontinhos aqui com esse primeiro padrão. Mais uma vez, vamos copiar esse objeto utilizando a ferramenta de espelhamento Mirror. Copiamos no eixo X, que é esse eixo vermelho que vocês estão vendo aqui. Movemos essa linha para o outro lado. Encaixamos lá naquele pontinho de Vertex perfeitamente. Mais uma vez, criamos um espelhamento, porém agora no eixo Y. Ok. E fazemos o mesmo procedimento aqui. E vejam que a primeira peça já foi criada. Mas agora eu tenho que dar continuidade. Eu tenho que criar as próximas peças. Vamos ver lá na nossa referência. Nós temos aqui a continuidade delas agora. Então, vou pegar a próxima peça aqui. Vamos pegar aqui através de uma cópia. Copiamos a próxima peça. Vamos juntar novamente da mesma maneira que nós fizemos no primeiro exemplo. Veja que nós juntamos aqui a peça. Só que essa peça agora, ela está para baixo. O padrão dela, ela muda de direção. Então, vamos vir aqui no nosso painel de espelhamento. Botão espelhamento. Clicamos em Mirror. No eixo Y, não precisa ter clone nesse momento. Juntamos aqui Vertex com Vertex. Vejam aí que juntou perfeitamente. Criamos uma cópia mais uma vez através do clone. Espelhamento. Movemos essa peça e juntamos aqui. E assim nós vamos manter aqui a criação desse padrão. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos dar um Hide Selection lá no nosso Plane. Vamos criar aqui mais uma cópia. Essa cópia, espelhamos ela. Então, espelhando aqui, vocês vão perceber que ela muda de direção. Então, juntamos aqui e criamos os dois primeiros padrões. Com esses dois primeiros padrões aqui, eu vou copiar somente essas linhas de cima. Vocês estão vendo? Vamos pressionar o botão Shift e copiamos. Vamos girar aqui a direção delas. Vamos trocar de lado. Então, para isso, vamos lá no espelho, através da ferramenta Mirror. E agora movemos para o local que nós queremos. Neste caso, criamos mais uma sequência aqui, mais uma continuação. E as peças, como eu mostrei para vocês, elas se encaixam perfeitamente. Agora, nós temos que criar as quinas. Como nós temos lá na nossa referência, esse Plane nosso, esse joguinho, ele tem as peças que vão compor aqui a parte das quinas. Para fazer as quinas, vamos dar um Hide Selection mais uma vez no Plane. E eu vou juntar essa ponta à outra extremidade, utilizando a nossa ferramenta Rectangle. Então, vamos lá no painel Create, Shape, Rectangle. Com a ferramenta Snap ainda ativada, vamos juntar Vertex com Vertex. Vamos juntar todos esses objetos agora. Então, vamos no painel Modify. Clicamos em Itach Mode. Selecionamos todas as linhas através do Ctrl A. Juntamos as linhas. Posso excluir aqui dois segmentos dessa linha retangular que nós criamos. Excluir dois segmentos. E agora, vamos remover essas partes internas e externas dos nossos primeiros objetos. Para fazer isso, vamos utilizar aqui Subobjeto Spline. Dentro do Subobjeto Spline, selecionamos o botão Trim. E com o botão Trim, nós recortamos todas as linhas que vão concatenar. Então, se eu tenho duas linhas aqui se encontrando, quando eu clico sobre essa linha aqui, ela vai ser removida até a parte que ela se encontra com a outra linha. Então, para vocês verem aqui, vamos clicar aqui através do Trim. E vamos removemos todas essas linhas que não serão utilizadas nessas peças. Removemos todas as linhas, como vocês podem ver. Agora, eu vou tirar essas sujeiras aqui que sobraram. Para isso, selecionamos os pontinhos de Vertex e deletamos. Então, tiramos aqui a sujeira do nosso objeto. Vamos copiar esse elemento quatro vezes, já que nós temos aqui um, dois, três, quatro peças. Então, copiamos aqui quatro vezes. E com essas quatro cópias, agora podemos excluir parte desses objetos. Então, para isso, eu vou selecionar Spline. Vou excluir essas duas peças primeiro. E vamos utilizar o recurso Trim mais uma vez, para poder recortar aqui perfeitamente. E a primeira peça foi criada. Nas demais peças, eu vou fazer o mesmo procedimento. Selecionamos aqui, através do Spline. Clicamos sobre a ferramenta Trim. Aqui sobrou uma sujeirinha de Vertex e o deletro. Temos as quatro peças. Agora, nós vamos criar a geometria dessas quatro peças. Para poder criar a geometria, se eu simplesmente aplico o modificador Extrude a essas linhas, ele não vai funcionar. Vou mostrar para vocês aqui. E quando aplicamos o Extrude, nós temos as linhas aqui com esses buracos. Isso acontece porque as linhas não foram juntas, não foram soldadas aqui nas quinas. Para mostrar mais claramente isso, selecionamos aqui Spline e elas estão soltas. Agora, vamos selecionar todos os pontinhos de Vertex e podemos clicar sobre o botão Weld, que ele vai soldar esses pontinhos. E podemos tentar aqui selecionar agora essas linhas, que elas não vão sair, não vão separar. Mais uma vez, fazemos o mesmo procedimento nas outras peças. E uma vez que soldamos todos os pontinhos de Vertex, podemos aplicar aqui o modificador Extrude, para poder formar uma geometria. Ou podemos aplicar o modificador Bent, para poder criar essa mesma geometria com a curva suave. Vamos criar com a curva suave, então, deletamos o modificador Extrude. Vamos aplicar o modificador Beaveum. Dentro do modificador Beaveum, nós temos aqui o painel Beaveum Values. E dentro do Beaveum Values, vamos começar aqui com o valor do Level 1. Colocamos em Height com 1 cm. Vamos criar aqui a nossa primeira peça. Em Outline, vamos colocar em menos 0,5. Veja que ele vai criar aqui essa pequena ondulação. No Level de número 2, vamos fazer aqui o Height em 0,2. Um valor bem baixo aqui, como vocês podem acompanhar. E o valor Outline, vamos colocar em menos 0,5. Então, veja que vai fazer aqui uma leve curvatura na peça. Vai deixá-la mais suave aqui na borda. Todas as peças receberam o mesmo Beaveum. Como vocês podem notar aí, todas elas estão idênticas. Agora, podemos juntar as peças novamente. Então, para a gente poder juntar, eu vejo que tem um errinho aqui nessa peça. Vamos voltar aqui no nosso objeto Line. Vou deletar esses dois pontinhos. Agora sim, o errinho sumiu. Muito bem. Podemos unir agora todas as peças aqui no ponto inicial. Para isso, eu vou utilizar a nossa ferramenta de alinhamento. E alinhamos as peças utilizando XYZ pivô com pivô. Fazemos o mesmo procedimento de alinhamento nas outras peças. Perfeito. As peças unificadas aqui, todas elas estão no mesmo local. Porque ambas têm o ponto pivô aqui também no mesmo local. Vou mostrar para vocês aqui através do nosso deformador. Se eu seleciono qualquer peça, o ponto pivô, ele sempre estará marcado aqui no mesmo local, no mesmo ponto. Sendo assim, quando nós unimos os pontos pivôs através do alinhamento, todos eles vão encaixar no mesmo local. O próximo passo agora é criar as cópias. Então, eu posso deletar esse bivô, já que ele está gravado na memória. E podemos começar a copiar esse objeto. Então, para isso, vamos ir aqui na ferramenta Miho, que é o espelhamento. Vamos espelhar no eixo X como cópia. E arrastamos para o lado. Mais uma vez, selecionamos o nosso objeto. Clicamos aqui em espelhamento, como cópia, no eixo Y. E movemos para baixo. Com essas cópias criadas, nós temos que fazer aqui os objetos centrais. Essa parte central aqui do nosso jogo de encaixe. Para poder fazer essa parte central, eu vou utilizar essa peça aqui que vocês estão vendo. Essas duas peças. Vamos copiar essas duas peças inicialmente. Giramos essas duas peças a 90 graus. Ativamos aqui o nosso Snap Dogon mais uma vez. Giramos 90 graus. E posicionamos através da ferramenta Select and Move e o Snap Vertex. Posicionamos essas primeiras peças. Vamos já posicionar as próximas. Vejam aqui já. Criamos o reposicionamento das próximas peças. E fazemos o mesmo procedimento aqui. Vocês vão copiar essa peça. Vamos copiar aqui no eixo Y. Vamos girar a peça 90 graus. E após girar 90 graus, utilizamos a nossa ferramenta Snap. Para poder travar aqui Vertex com Vertex. Mais uma vez. E observem que ainda falta essa parte aqui. Essa parte, vocês podem fazer do mesmo procedimento. Eu vou pegar aqui essas quatro peças. Vamos criar uma cópia em espelhamento. E eu vou espelhar aqui nas duas direções, X e Y. Espelhamos nas duas direções. Vamos simplesmente encaixar essas peças aqui nos locais. E temos aqui o nosso primeiro quebra-cabeça. Um detalhe importante. Quando vocês verem nosso primeiro quebra-cabeça, ele já estava menor. E eu consegui fazer um quebra-cabeça maior. É justamente o que eu expliquei lá no início. Vocês podem criar peças muito maiores que essas. Aqui no caso, só para a gente poder manter aqui o padrão, eu vou excluir essa parte do meu quebra-cabeça. E vejam que temos aqui o mesmo tamanho. Vamos lá na vista top. E agora eu vou posicionar acima do nosso quebra-cabeça. Vocês vão notar que não está na mesma direção. Mas aqui já dá uma noção de como que vai ficar o efeito do quebra-cabeça. Para a gente poder fechar esse assunto, agora vamos converter em geometria. Vamos no painel Modify. Selecionamos aqui o nosso Bevel mais uma vez. O Bevel, como eu mostrei para vocês, já vem pronto. Agora ativamos aqui o nosso material. Vamos vir aqui no material Editor. Vamos arrastar a nossa primeira textura. Vocês podem utilizar qualquer textura que vocês quiserem. Eu vou utilizar aqui uma textura que eu tenho disponível dentro da nossa pasta. Essa textura eu vou utilizar a textura chamada Logo. Então eu vou arrastar essa textura aqui para dentro de qualquer objeto que eu tenho aqui na minha cena. Vou copiar esse material. E vou ativar aqui esse material em todos os outros objetos. Então arrastamos novamente aqui e adicionamos a toda a seleção. Uma vez adicionado o material, ele não vai aparecer na nossa modelagem. Para isso nós temos que mapear as nossas peças. E eu vou aplicar um mapeamento geral aqui a todas as peças. Então vamos clicar aqui em UVW Map. E esse mapeamento ele vem no formato planar. Então vocês vão mover o gizmo dele. E vão perceber aqui que é simplesmente um plano projetado sobre todas as nossas peças. Podemos converter agora as peças em objeto através do Convert to Edit Table Poly. E temos agora as peças. E finalmente centralizamos os pontos pivôs dessa peça. Para poder trabalhar a animação de cada uma individualmente. Com essas peças prontas, vamos fazer aqui a nossa animação para poder fechar esse assunto. Para poder fazer a animação, vou ativar o botão Auto Key. Vou arrastar essa imagem para o alto. Então vamos colocar aqui no frame de número 0. Vou arrastar lá para o alto. E vamos fazer com que as peças caiam. Então vou fazer essas peças caindo aqui até no frame de número 20. Todas essas peças vão cair aqui sobre o nosso piso, o nosso grid. Uma vez que eu fiz isso, vou testar a velocidade da animação. Vou clicar aqui em Play Animation. E vejam que ela vai cair aí perfeitamente. Caiu a peça perfeitamente. Agora podemos fazer aqui a animação individual de cada peça. Nesse frame final, eu vou adicionar aqui um set key. Para poder adicionar as três chaves de posição, escala e rotação. Então criamos aqui as três posições da keyframe. E agora vamos tirar a seleção de peça a peça. E arrastar essa seleção aqui dos frames. Então selecionei os frames. Vou tirar a seleção de uma das peças. Vou arrastar aqui esses keyframes para o frame de número 5. Mais uma vez, vou tirar mais uma seleção. E vou arrastar para o frame de número 15. E aqui aleatoriamente, eu vou tirando algumas seleções de peças. E vamos arrastando os nossos frames. Como nós podemos perceber, a animação vai terminar no frame de número 95. Vamos arrastar a timeline agora. Podemos perceber isso. E também podemos fazer agora o giro dessas peças. Se vocês quiserem fazer elas caindo aleatoriamente. Nós podemos fazer aqui no frame de número 0. Podemos começar a girar algumas dessas peças. Então vamos pegar a ferramenta Select and Rotate. Vou rotacionar essa peça. E vejo que conforme ela cai, ela vai mover também a rotação. Essa rotação, eu estou começando ela do frame 0. Mas vocês podem começar ela do frame inicial aqui da animação. Por exemplo, aqui eu já selecionei a minha primeira animação. Vou rotacionar ela. Quando ela cai lá no grid, ela já vai chegar perfeitamente rotacionada. E faço o mesmo procedimento com as outras peças. Pego essa segunda peça, seleciono o primeiro frame dela. Rotaciono. Pego outra peça, seleciono o primeiro frame e rotaciono também. E vou fazendo aqui algumas seleções aleatórias. Perfeito. Como nós podemos perceber aí que a nossa animação já está pronta. Temos o jogo de puzzle montando perfeitamente. De acordo com a nossa imagem de referência, montamos uma imagem. E agora para fechar esse assunto, você pode aqui fazer várias animações utilizando outras imagens. Se você quiser fazer uma homenagem para sua mãe ou namorada, você pode adicionar aqui uma fotinha com os coraçõezinhos e fazer a animação do puzzle montando aqui. Vai ficar bem legal. Ou você pode pegar uma foto do seu namorado também. Vou utilizar uma foto aqui diferente para vocês. Então vamos carregar aqui. Através desse material, vou trocar a imagem. Vamos pegar uma outra foto de exemplo. E vocês vão notar aqui que o puzzle, ele vai montar a foto do seu namorado. E você aproveita para homenagear aquela pessoa que você tanto ama. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Em breve nós vamos trazer mais assuntos interessantes para vocês. Eu deixo um grande abraço a todos. E até a próxima videoaula aqui do site GFX Total. E até a próxima videoaula.